Para você que é produtor rural, agricultor familiar ou faz parte de uma cooperativa, o Banco do Brasil anunciou investimentos para a safra 2012-2013. Serão R$ 55 bilhões, aumento de 14% em relação à última safra. Para a agricultura familiar, serão R$ 10,5 bilhões em empréstimos. As cooperativas e os produtores empresariais terão R$ 44,5 bilhões para financiar a produção. Se você quiser mais informações, acesse o site www.bb.com.br.